Seguinte, rapaziada, chegaram muitas coisas no nosso joguinho aqui do 7DS, claro que teve o banner semanal tão esperado, aqui ficamos no aguardo, vamos ter que acabar uma live antes, né, de ver o anúncio, mas é isso, é isso, né, um banner que talvez seja, vamos direto pra ele aqui, pulável, né, mano, bem, talvez, a galera é fraca, eu vou pular pra lá, pra cá, e realmente, não é obrigatório pra ninguém, não, né, não tá lá na lista dos bonecos mais godes de todo, mas na moral mesmo, eu preferencialmente, Quer dizer, eu pessoalmente, gostaria, mano, gostaria, porque a galera tá ligada que eu sou usuário, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu mostrar, né, usuário de Giltand é vermelho, aí fiquei triste porque veio o melhor da demônia azul e counterando ele, mas lá eu já tinha umas críticas a ele aqui, ó, Giltandão, que o esquema dele é provocar os caras, né, todo mundo vai ter que bater só nele, e ele aumenta muito a própria defesa, vira um tancão, e a Jenny Verde é isso, mano, mas o que eu reclamava do Giltandão, velho, que, cara, eu falo, meu irmão, tinha que durar dois turnos, no mínimo, pelo menos na nível 2, né, tinha que durar dois turnos, né, Durar dois, acho que na nível 2 dele não dura, mano, acaba rápido, depois não vinha mais carta, né, de fazer a postura, no caso dele era uma postura, o dela não é uma postura, mano, o dela é um buff, já é diferente, já é um buff, mano, e provoca e aumenta os atributos de defesa, mas mesmo assim eu acho que tira, né, eu tô pensando aqui em congelamento e petrificamento, acho que tira, enfim, mas, e por ser uma skill diferente da dele, não é o buff dele, é outra parada, Porque tem vários personagens que tem a mesma skill, né, a mesma skill, Merlin e Gustave, tá ligado, mas o dela é igual, mas diferente, então eles deram essa desculpa aqui, não, o dela é buff, por isso que é diferente, mano, então o dela já na skill 1 já dura 3 rodadas, mano, provoca os caras, dura 3 rodadas e, mano, 80% de defesa aumentada pra ela, e aqui vai só aumentando, vai só aumentando, mano, as defesas. E é isso que eu reclamava, mano, porque vinha o Giltander, usava lá o provocar, beleza, deu bom, mas depois nunca mais vinha a carta dele e ele não servia mais pra nada. Ela tem o provocar god, ela é verde, né, isso é o que, isso é bom pra, 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 pra alguma coisa, talvez pro melhor da demônio, né, mano, é, pode ser, pode ser. E o golpe 1 dela já é legal, né, é legal, dá um cortar ali, que aumenta a chance de crítico, o dela não é tão altozão não, mas, né, é um golpe, já bate, já bate, já bate, já bate. E a ultimate dela, que é a mesma da outra dianezinha Anan que tem, né, que bate lá, dança com o Houser, bate nos outros. Ou seja, mano, eu gostaria, vou até invocar aqui, né, mano, deixa eu dar uma invocada aqui, então, pronto. Só que eu não vou invocar muito não, porque tem coisas novas na loja de tesouro sagrado, que eu tava esperando acabar a fase de burguesia, né, das roupinhas lá novas, do Melho da Demônia, do Scanor e da Merlin, e acho que da Lilia também, né, Lilia Verde, e entrar na lojinha de moeda, mano. Deu uma piscada, será que vai ser aquela sorte da bênção? Será que vai ser a brava, mano? Não apanha, isso, não apanhou, não apanhou. Não conterou, mas também não apanhou, e o cara piscou, velho. Ai, meu Deus do céu. Colorido, colorido, mano, colorido. Coloridinho. Oh! Tá, como não é vídeo de invocação, acho que eu vou dar uma pulada. Não vou, não, porque vai ter fake, mano, o God viu o fake. Não é agora? Quando que vai vir o fake? Quando, quando, quando? O amarelinho que vai virar colorido. Oh! Quem é? Ah! Tá bom, é um God, né, mas não é aquele God. Esse banner aqui é um banner de seleção dos sete pecados, que eles falam. Tá, não veio, mano. Tem uma galera legal ali, tem esse cano, não tem que ter legal nada, podia estar a galera mais pesada ali, mano. Mas tá bom, tá... é... É, é um banner pulável, mano, pulável ousaço. Mas eu mesmo, assim, um negócio pessoal, eu gostaria de jogar com a Diane. Só que, né, tendo em mente que o que tá em alta agora é o melhor da Demônio Azul, não adianta nada você redirecionar o ataque dele, porque ele bate todo mundo, né? Então, mas, eu gostaria, gostaria de, né, mas por outro lado, rapaz, não vou gastar. Ah, depois ela vai nos outros negócios, né, anunciaram que o melhor da Demônio Azul vai estar no bilhete de raça 2. Não, bilhete de raça 2, não, bilhete... Bilhete, como é que é o nome? Bilhete... Aqui, ó, bilhete parte 2. Esse aqui da parte 1 vai ter o bilhete parte 2, eu não peguei nenhum ainda, mas ele vai estar lá, entendeu? E é isso, esse banner ainda dá pra pular, dá pra segurar os diamantes, ainda mais que, como eu falei, deixa eu ir logo lá, então, mano. Deixa eu ir logo lá, então, é pegar as recompensas aqui, mas vamos na loja de tesourão. Esse aqui eu tô gravando a segunda vez, é o primeiro jogo caiu, e esses vídeos aqui, geralmente eu faço sem corte, sem nada. Aqui, chegaram novos e tal, passou, daqui a pouco eles vão pra lá também, se você quiser alguma coisa desses caras aí, né, ou da Valente, no caso. Quando acaba a etapa do evento, que costuma ser duas semanas, é só na grana, ó isso aqui. 150 quanto? 90 quanto? Tá barato, hein, tá barato, meu Deus do céu. Aí, vai por diamante, porém por tempo limitado. Vocês que ficam perturbando todo santo vídeo, onde é que pegou essa arma do Hauser? Era evento de dinheiro, né, na grana, e depois veio por tempo limitado, aqui ó, duas semanas vai estar na loja. E é essa aqui que eu quero, deixa eu pegar já, mano. Não é God igual a do Hauser, a do Hauser é a arma mais doida que tem, essa dele aqui, é só ataque normal, porque é o R e 7% de perfurar. E uma coisa pro Escanor também, né, se quiser tá aí, inclusive é uma arma bonitona, né. Mas, ó, maneiro, mano, essa aí é o que, a Ruth, né, ele tem a Rita, essa aí deve ser a Ruth. Tá, tá ali, coisa que vai no dinheiro, depois vai por diamante, mas, né, nem todos valem. Ah, vale a pena, mano. Cara, o melhor do Demônio Azul, eu uso ele pra tudo, gosto muito, eu quero fortalecer ele o máximo que der. Né, então, eu gasto diamante, é algo certo, comprei e equipei, entendeu. Invocação, às vezes você vai invocar e vai vir 7 Tuaigo, não, nada contra o Tuaigo, mas vocês entenderam, né. Tá, aqui na loja de moedas, deixa eu vir pra cá logo, será que tem um Hauser aqui, vou comprar um Hauser, tô maluco. Nada de novo aqui, nada de doideira, mas aqui tem uns eventos agora, tem esse bilhete aqui, que é o de loja de troca, vai trocar o bilhete por coisinhas, entendeu. E tem roupa lá pra caramba, bem da hora, mano. E esse bilhete aqui é do Bingo, esse aqui é o bilhete de você escolher o número que você quer, mano. Tipo, faltou tal número pra completar a cartela, esse aqui é o bilhete, velho. O bilhete padrão de você só sortear o número é esse aqui. Esse aqui, ó, o de 100 diazinho da Beth ali, né. E o Bingo, podemos ir lá agora, mano, mas eu tava falando aqui desse aqui, ó. Temos um Hauser aqui, não temos? Ah, não, tem que escolher 30 moedas aí, não, não, depois eu faço isso, depois eu faço isso. Tá, é, recompensas, eu já peguei aqui, eu tava gravando, aí caiu o jogo, mano. Então eu falei, ah, meu irmão, vamos de novo, espera voltar e vamos de novo. Mas aqui tem uma caixa, agora com esse evento, deixa eu ir aqui no meu inventário. E ela tem uma senha pra abrir, mano. A senha tá no site deles lá no fórum, né, mano, oficial. Inventário, armazém. Deve ter aqui um uso, onde é que tá? Um uso, caixa, caixa, o quê? Essa caixa aqui, né, tem que botar uma senha. A senha é 7DS, 100. Tem que botar maiúsculo, não, né. Abri ela. O que que vem, o que que vem, o que que há? Hum, pesado, hein, pesado, hein. Show de bola. Tem a bigorna, né, agora tem um item novo. Tá, temos que gastar essas paradas aí. Ah, não vou invocar o negócio da Merlin, não, em live a gente faz isso, mano. E tem, deixa eu ver. Vamos agora pro evento, então. Já pegamos a caixinha, pegamos tudo. Tem os eventos padrão. Mas vamos aqui, essa tela aqui de 100 dias, que tem muita coisa, mano. Aqui, ó, tem uns buffs rolando. Tipo, por exemplo, além dos buffs padrão, tem o evento da Diane ali, de você quebrar equipamento. Chance maior de vir pedra da boa, né, pedra braba. Se você upar um personagem, gastar porção de XP, chance aumentada de dar mais XP. Então, tenta fazer tipo de 1 em 1, assim, né. Se você for upar um personagem, ou se você for burguês também, não muda nada, não. Mas, geralmente, eu tenho um azar com isso, que eu só ganho essa taxa de UP. Quando o bicho bate 100% já, então eu não ganho nada a mais. Esse evento, não sei, devia ser repensado esse bagulho, mano. Quando a gente vai upar um personagem, a gente bota no máximo e pronto, né. Aí, quando tá no máximo, é que vem a taxa de aumentada. Enfim, acho que as missões diárias vão dar mais coisas também. Dá uma olhada ali, mano. Dá uma olhada. Aqui eu já compartilhei, né. Compartilha aqui todo dia. Já tá compartilhado já, pra você pegar as coisinhas. Ai, meu Deus. Voltou pro meu amigo, meu amigo. Aqui, são umas missões que tem pra você concluir. E você, concluindo o set, vai ganhar ali o martelinho. Já então, indo direto pro martelinho, item novo que chegou. Vai dropar bastante dele na gruta, né. Gruta de treinamento. Ele e a pedra de gravação, eu acho. Que tem que falar com a Merle ali em já já. Mas o martelinho, você... Upou um equipamento e veio o substatus lá ali que você queria de ataque. Só que o máximo de ataque, eu acho, talvez seja 3%. Ele veio com 2.7. Você vai usar o martelão nele lá. Aí o 2.7 não vai ser um re-roll. Não vai virar outro substatus. É pra aumentar aquele ali específico, mano. 2.7 vai pra 2.8, 2.9 ou 3, né. Então pra dar aquele empurrãozinho ali pra dar uma upada no máximo. Porque eu sei que jogar o bagulho no máximo, no aleatório... Meu amigo, o cara tem muita sorte, né. Não é pra mim não, por exemplo. Ainda bem que existe esse martelo, mano. Aqui embaixo tem a gruta falando. Aqui tem umas missõezinhas pra você fazer, ó. Que vai ganhar no... Tem uma alada no poção de XP. Essa aqui vai te dando vários prêmios. Vários prêmios, mano. Ó, pingente, as coisas todas, né. Isso aqui mais, acho que é uma vez por dia. Olha lá, 13 horas agora. Ué, 13 horas? Tá, uma vez por dia. Então faz tudo disso aí. E aqui tem um bingão. Como eu falei, a primeira vez que eu gravei aqui, eu já taquei nesse bingo. E tirei esses números aqui. E aí, fechando aqui a cartela, você vai ganhar uns prêmios. E depois você pode resetar a cartela pra ganhar mais prêmio, né. Fechar outra cartela. Você pode usar esse bilhete aqui que você comprar na loja pra escolher o número que você quer. Tipo, ah, tá faltando pra eu fechar essa bigornaquinha. Então eu quero 12. Vou ali e escolho 12, entendeu. Aqui mostra todos os que eu já tenho. Não sei o que que é esse... Números aqui de querido. Ah, eu sei lá, meu irmão. E aqui é o sortear, né. Que vai gastar aquele bilhete que eu já não tenho mais. Vai sortear um número aleatório e vai preenchendo ali. Você vai ganhando as paradas. É isso. E tem a loja de troca. Loja de troca, onde estás? Aqui é mais pra roupa. São os visual maneiros lá de, sei lá, marinheiro branco. Aqui, loja de troca. Aqui, ó. Roupiando meliô. Aqui não tá mostrando muito bem, mas é uns marinheiros muito loucos, mano. Sendo que a Beth, ela tem uma a mais aqui, né. Que é de vestido de cem inuites. Muito louco. E é isso. Você vai ganhando esses bilhetes, né. Jogando. Esse bilhete ganha normalmente, mano. Loja de moeda. Acho que ganha normalmente. Se bem que eu não peguei nenhum. Tá, vamos ver, vamos ver. Será que vai ter que gastar moeda? Porque o outro lá dropa na fase grátis, no mata-mata, entendeu. Mas é isso. Lojinha. Legal. Bingo. Loja de troca mostramos também. Temos o que? A roupa. Mostramos lá que o meliodas. As coisas estão indo pra lá, né. Já peguei a arminha do meliodas. Se você quiser, o meliodas do escanô. Tá lá daqui duas semanas. Vai desaparecer. E aí, ó. Não vai me perguntar onde é que eu fui que arrumei, não, né, mano. Aqui, como eu falei, mano. Eu tenho um esquema de equipamento agora da Diane. Tá aumentado. Então, essa é a hora de você quebrar seus equipamentos aí que você foi guardando. Lembrando, quanto mais raro, mais chance de te dropar umas pedrinhas, né, mano. Tu vai ter que usar uma pedra agora aqui na hora de gravar, mano. Vai precisar... Vai mostrar ali na tela, eu acho. Acho que vai. É que essa pedra aqui, você vai upar ela, né, ali no King. Pra virar aquela pedra igual uma lua. Ela que você vai usar pra gravar equipamento e virar o R, né. Mas calma aí. Na Diane aqui, você vai quebrar. Vai ter chance aumentada. Lembrando que tem a Mandinga aí. A galera da NET fala pra você botar o equipamento mais três ou mais um também. E depois botar aqui pra quebrar. Mais chance de você receber uma pedra ali de volta, né. Umas coisas. Mas... Eu pessoalmente faço isso não. Quer um tempo a mais ali também, que eu não gosto de perder tempo nesse jogo aqui. Você não perde tempo, né. Tem a Mandinga aí pra você fazer. Deixa eu ver. Vou quebrar uns três aqui o R pra ver se a taxa tá aumentada mesmo, brabamente. Pô, tem uns R aqui maneiro, né. Bonito, né, velho. Pô, calma aí. Acho que tem coisa aqui que eu não vou quebrar, não. Esse aqui pode ir embora. Esse aqui é dano. Esse aqui pode ir embora, ó. Coisa repetida aí, velho. Depois... É porque eu tenho que analisar aqui, ver o que eu tô usando. Esse aqui pode ir embora. Pronto, trêsinho. Deixa eu ver. Tá aumentado ou não tá, Diane? Tá aumentado ou não tá essa taxa aí, mano? Ultra sucesso. Aí devolveu umas paradas ali, né. Eu não lupo não, velho. Falar pra vocês que eu não lupo não. Mas é que cada um tem o seu aí, né. Daí aqui com a Merlin, ó. Agora vai ter o gravar equipamento. Fazer na gruta lá. A gente vai tentar entrar na gruta, mano. Só não acho que eu não vou fazer um tutorialzão, não. Vai ser um negócio só mostrando ali. Se quiser. É porque muita gente já faz tutorial de gruta de treinamento. Mas se quiser a gente faz. Mas vou lá daqui a pouco mostrar. Aqui na Merlin você vai pegar um equipamento seu. Só pode ser equipamento que esteja 5 estrelas mais 5. Ou seja, o máximo do máximo. Aí tu vai mandar ali. E ela vai subir ali de categoria, né. E vai dar uma assinatura. Ó. Ele viraria o meu tal que? O C? Nem vi, mano. O C. Então ele pode subir. Acho que é pra R, né. Mas o certo é o doido é você fazer isso aqui com SSR pra ele virar o R. Daí ele vai ganhar também uns status monstro ali. Só que só pro personagem que você botar o nome dele ali no equipamento. Atualmente temos apenas Dianne, Guil, Thunder Houser e Valente. No caso, por exemplo, tem um Houser aqui. Mas serve pros 3 Houser, entendeu? Porque tem o mesmo nome. Basicamente ali. Meliodas. Tem uns... Acho que o demônio e o capitão Meliodas são diferentes já. Mas... Se ligaram, né. Se ligaram. Eu obviamente vou tentar fazer algumas coisas aqui pro Houser. E aí meio que vai ganhar a assinatura dele ali, mano. Olha lá. Ataque 99. Né. Além do padrão. E vai ser só pro Houser. Você vai poder equipar, né. O R em outros personagens. Mas o bonuzinho ali do personagem é só quando tiver equipado nele. E vai gastar aqui a nossa pedra de gravação. Que você ganha na gruta de treinamento. Lá vai dar muita pedra. Muita bigorna. Muita... As marretas também, né. E lá tem as dificuldades loucas. Deixa eu ver. E aqui você pode também remover a gravação daquele personagem. Pra mandar pra outra, né. Quando sair. Só que você não recebe de volta os itens não, tá. Você só vai poder fazer de novo mesmo. E é isso. Eu não tinha nem um olho pra mostrar, mas, né. Aí eu fiquei até pensando, mano. Que eu fazia ali com o C. Mas se eu fizesse com SSR, R. Acho que valeria a pena. Porque depois eu levava ali. Ah, mas vai depender do quanto a gente consegue farmar e pegar, né. E agora temos a gruta aqui pra nós. E... Onde está aqui embaixo? Agora é masmorra. Mas tá gruta. Mas chega aqui e tá masmorra. Masmorra de treino. Gruta de treino. Tá bom. Ah, chave adquirida. Tem uma chave aqui. Mas acho que isso aqui dá um refil, mano. Eu abri aqui a portinha. Tá. Entrei. E fecho após seis dias. Tá. É uma atividade semanal. Mas tem aqui, ó. Fecha após seis dias. Tá. Ela vai fechar depois. Mas o padrão é você pegar uma ali gratuitamente. E depois de quatro dias? Cinco dias? Vai encher essa estamina. Essa estamina não. Essa entrada aqui, né. A chave. Chave da gruta. Nossa, acabei de bater um prato. O jogo fechou, travou. E aí eu fui almoçar e voltei. Agora eu tô gravando de novo. Aí eu tô, né. Voltando. Vamos entrar, mano. E aqui na gruta, meu irmão. Tal qual no desenho. Eles ficam, né. Sem minuto. Tipo, sem camisa na hora de entrar ali e treinar. Pra ficar mais forte. Então, aqui o equipamento não vale nada, né. Não precisa se preocupar com isso. Não vale equipamento. Só que, é bom. A galera tá bem upada. Por isso que, sei lá. Baseado nisso aqui. Dizem que é uma atividade meio que pra endgame, né. Depois que você já tem uma conta ali, mais ou menos, né. Maneirinha avançada. Porque você vai lutar uma vez. E é o time que você usou ali. Os personagens não podem ser usados pra lutar de novo, né. Entendeu? Então, ou seja. O negócio aqui é que você tem que ter muito personagem upadinho na conta. Tem gente que fala em torno de uns 45 personagens, pura, 46. Acho que é demais, mano. Porque tem várias aqui que meio que tem personagem que sola. Então, você vai usar esse personagem. Mas, três ali só pra, né. Tá pra buraco. Então, é isso, mano. Os ambares, sei lá o que. Tá, mas tá aqui. Você vai poder desafiar aqui o chefe no nível 1. Nível 2. E tem aqui o do nível 3. Deixa eu ir logo no nível 3. Pra ver qual seria. Porque tem isso. Você sabe que tem um chefe. Depois vocês vão vendo, né. Que vai ter um chefe bem difícil. Esse aqui é o âmbar da deusa, né. Um sapão. Esse é um sapão. E 90 mil. Entendeu? Nível 2 menor. Nível 1 menor ainda. E acho que três batalhas que você faz. Você vai ter um bônus aqui. Uma outra batalha pra você fazer. E claro, claro. Quanto mais difícil, mais recompensa você vai ganhando. Mas quanto mais batalha, vai ter uma bônus aqui. Pra você fazer. E vai poder dropar as pedras. A pedra de gravação. Nesse aqui, acho que não dropa não. Não, só no bônus, né. É, aqui ó. O drop é legal, né. Martelão, 30%. Chave do âmbar tá aqui também, né. Refinar. E o âmbar da deusa. Legal. Bonito, né. E aí você enfrenta esse cara aqui, ó. É, rapaz. Aí acho que a galera vai fazer uns tutorial aí de, né. Os melhores personagens pra upar. Mas aqui vai ter muitas batalhas que você vai fazendo. E... Não precisa necessariamente tá toda a batalha, o time completo. Mas tipo, esse cara, acho que ele é verde ou era azul. Sei lá. Mas aí se ele fosse vermelho. Botava o meu melhor do demônio aqui pra bater nele. Mandar aquela ult poderosa. E uns três bonecos aqui pra encher a linguiça mais ou menos. Não é tudo que tá pra fazer isso, não. Tem uns inimigos que é difícil realmente. Enfim, atividade avançada. Na live a gente vai tentar fazer isso aqui, mano. Na live a gente faz. A gente invoca mais também. Invoca pra rapaziada. Que a gente tá invocando na conta dos subs e membros. Mas é aqui que vai ter o drop da marreta. Do Everson Zoy. E do... Da pedrinha de gravação pra você upar seu equipamento. Pra... Eu já ganhei alguma marreta dessa, mano. Não, acho que não tem nenhuma não, né. Não tá escrito aqui que eu tenho. Mas... E a pedra de gravação pra upar ali na Merlin também. Que mais, mano? É isso mesmo. Tem um Rock Pass. Deixa eu mostrar aqui pelo navegador o Rock Pass, mano. Porque aqui são os visual que eu falei que ganha lá, né. Pô, vai ficar essa música agora aqui? Não, sai fora. Vamos pra taverna. Entendi. Agora volta pra cá. Nessa aqui. Essa aqui é das 100 noites. Essa aqui são os dos marinheiros brancos aqui, né. Parece ser legal, mano. Parece ser legal. E aqui embaixo, taverna nova que dá pra você pegar lá também. Mas pelo que eu olhei, eu não achei buff. Tem buff esses bagulhos de taverna? Novo? Acho que não. Acho que depois que eles vão disponibilizar com buff. É, outro isso ali pra pegar com buff. Esses aqui acho que são só... Tava escrito em algum lugar deles lá oficialmente que era só visual. Ou eu tô muito louco. Ou eu tô muito louco. Aqui tem o... Eu falei, ó. As missões diárias estão melhoradas, né. Ó, né. Durante esse evento nosso. Aqui é a senha que eu falei pra vocês que eles deram, né. Pra caixa. Festival do mata-mata. Ta com bônus também na partida de mata-mata. Você que for anfitrião, né. Invocá-lo ao demônio e fazer. Vezes 2 ali na recompensa. E aí você pode usar o milkshake lá também que compra na cavalaria pra aumentar mais ainda. A taxa de spawn dos demônios tá aumentado. Então é agora, hein. É agora. É hora. Compensa a celebração das maismorras. Os martelos de vaizel. Ó, tem um esquema de check-in também que você tá fazendo, né. Bonito, bonito. No final vai dar um martelão pra gente. E maismorras de treinamento. Vai dando ali. Tem um buffzinho por enquanto. Rede social. É isso aí. E como eu disse, tem aqui o Hulk Pass que tá uma bosta. Não tem personagem, mano. Antigamente tinha personagem, mas não era personagem bom. Agora nem personagem tem, mano. Então, sei lá. No Hulk Pass? É que eu já sou fit to play, mano. Eu não gasto, não. Tá mais nesse aqui, velho. Ó, a diferença. Esse aqui é o que todo mundo ganha, né. Até quem compra e quem não compra. Vai fazer o Hulk Pass e vai ganhando esse aqui. E na direita é quem, né, pegou o pago. Pegou o premium da parada. Vai ter bilhete, os negócios. Não tem personagem. A diferença é que você vai ganhar. Cadê? Tá aqui embaixo, né. Você vai ganhar esses emotes aqui dos Tris Pateta. Pô, mal vacila esses Tris Pateta, né. No começo tudo brabo, né. Giltander brabo pra caramba. O Gryamore, pô. A montanha de Ash. E o Raozão, pô. Virou o capitão dos caras lá também. Mas, né, Pateta. O desenho não sabe tratar, né. Os próprios caras, mano. O Raoz e God, tá maluco. Tá. Tem martelo aqui, mano. Tem martelo, né. Tem martelo. Tem pingente. Tá, eu acho fraco. Fraco demais, mano. O Raoz que faz, tá maluco. Tá maluco. É basicamente isso, rapaziada. Entendeu? Muita coisa nova. Na live vamos invocar. A gente invoca na conta dos subs e membros. Se você for. Chega lá no Discord e pedindo. A gente vai fazer umas invocaçãozinhas. Eu peguei a arma do melee, né. Já tá equipada nele ali. A do Escanor. Eu pensei em pegar, mano. Eu tô nem curtindo jogar de Escanor. O meu tá no nível 50, mano. SR. Não, não, né. Temos outros planos. A galera viu a compa que a gente tem feito. Tá no canal já já também. E aí eu peguei do melee. Aí vai sobrar uns diamantes. Eu tenho vila pra upar também. História pra fazer. Ah, mano. Acho que eu vou invocar mais uns 60. Uns 60 dimas ali no banezinho da Dianne, mano. Pô, sério mesmo. Eu queria pegá-la. Na live, então, a gente faz invocação. Vai fazer gruta de treino. As cavernas de treino. Esse negócio de treino. Tentar upar os nossos equipes. Agora que eu tava quase fechando a minha equipe SSR, né. Pra depois trocar o outro por SSR. Agora já tem até o R também. Negócio é doido. Mas são personagens específicos. Vocês viram ali, né. Então não precisa se preocupar, não. Então a gruta é uma atividade, meu irmão, meio avançadaça. Se não conseguir fazer, tem uns chefinhos nível 1 ali pra fazer também, né. Que acho que é 25 mil de CC. Lembrando que equipamento não conta. Mas se não conseguir, deixa pra depois, mano. No começo, né. A galera sempre chega e fala que tá perdida, que não sei o quê. Mano, com medo do jogo é historinha. Historinha. Faz as coisas historinha. Aí você vem assistir nossos vídeos. Na descrição do seu vídeo de Nanatsu. Tem playlist de dicas. Só com as dicas. E... Assiste a live. Deixa o like. Aí, né. No videozinho. Se inscreve. Não for inscrito. Comenta aí o que você quiser também, né. Ajudando. Zoando. E trocando ideia. E mais o quê que eu ia falar aqui? E o... Todo dia, 5 da tarde, começando. Tem lá na Twitch. E o nosso canal secundário de vídeo também. Tá aqui. Não. Nosso canal secundário de live. Né. Esse aqui é o de vídeo. Tem o secundário de live. É porque lá tem vídeo também, mano. Mas canal secundário rola live aqui no YouTube. Caso você não curta muito a Twitch. Mas lá é onde a gente tá todo dia. Às vezes buga, por exemplo. Aí eu fecho a live e abro só na Twitch. Mas tem nos dois canais, mano. Leio todos os chats e cola com nós. Eita. E essa gruta, hein. E essa gruta, hein. Eu acho que eu não gosto muito de fazer essa gruta, não. Parece ser um negócio meio chato lá. Mas vamos lá. Vamos lá, mano. O negócio é pegar a Diana ali e chamar o golpe dos caras. Falar bem tranquilo. Bem tranquilo. Tchau, tchau.